Bom pessoal, hoje eu vou ensinar pra vocês como jogar crossplay entre consoles e até mesmo entre o PC Por exemplo, você jogar no Xbox contra Playstation ou até mesmo contra um amigo jogando no PC Eu vou mostrar como é que é o procedimento, mas antes eu vou pedir pra você dar aquele like maroto Se inscrever no canal e ativar o sininho pra ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games Bom pessoal, antes de começar o procedimento é importante deixar uma coisa bem clara Que foi uma das maiores dúvidas no vídeo que eu fiz do mesmo procedimento no FIFA 23 Você só pode jogar entre mesmas gerações, ou seja, Playstation 4 com Xbox One ou Playstation 5 com Xbox Series, SOX e PC Não é possível jogar, por exemplo, Playstation 4 com Playstation 5 ou Playstation 4 com Xbox Series, Xbox One com PS5 Enfim, só consoles da mesma geração, beleza? Bom, então vamos lá, eu tô aqui na tela principal do FIFA e o primeiro procedimento é apertar o R2 No caso, como eu tô no Playstation 5, é o R2, mas se você tiver no Xbox, é o RT e por aí vai Ele vai abrir essa tela que vai mostrar o meu EA Connect É nessa tela que você precisa adicionar o seu amigo Então você vai procurar o seu amigo aqui na sua lista de amigos, né? E se você não tiver, você vai simplesmente passar aqui até encontrar o Buscar Pessoa E aí você vai digitar a EA ID dessa pessoa Ah, Diego, como é que eu faço pra procurar a minha EA ID? Bom, vou voltar aqui na tela principal e vou aqui em configurações, ó, nessa engrenagem aqui em cima Vou apertar o X, ele vai abrir essa tela E agora eu vou em configurações online, conta, contrato e etc Percebam que ali em cima tem conta da EA E embaixo tem a ID pública Diego Kiss, que é a minha conta da EA Então no caso, se o seu for o Joãozinho das Corves Embaixo vai aparecer o Joãozinho das Corves E é essa ID pública que você vai precisar pra encontrar o seu amigo Independente do console que ele estiver usando, beleza? Bom, agora como é que eu faço pra jogar com um amigo? Eu vou fazer aqui no modo mais rápido, né? Que é no jogo rápido Mas ele funciona em qualquer modo de jogo Até porque ele vai estar ali o R2, esse comando sempre dos seus amigos online Ali na parte inferior da tela Lembrando que no modo carreira, etc Modo carreira de manager, jogador, não dá pra você jogar Mas nessa versão, o Clubs e o Ultimate Team você consegue jogar E o Volta também você consegue jogar com seus amigos, beleza? Então, por exemplo, aqui na tela principal eu vou fazer o seguinte Eu vou entrar no meu Ultimate Team E vou esperar carregar, né? E aqui na tela principal eu vou apertar o R2 Ele vai abrir aqui E eu vou selecionar um amigo e convidar pra jogar Os amigos que estiveram online, principalmente se estiverem no FIFA Aqui na outra aba eu tenho os convites pra jogar E aqui eu tenho as solicitações de amizade que eu posso adicionar a galera Ou até mesmo também que estão enviadas, né? Que eu tenho esperando a pessoa me autorizar Então, a partir daqui eu seleciono uma pessoa Nesse momento ninguém tá online no FIFA Então não tem como eu fazer o procedimento Mas é basicamente isso A partir daqui eu vou fazer o convite Seja pra poder jogar um amistoso Pra poder dividir um time, etc Cooperativa online, etc E a pessoa vai aceitar E aí você vai pra tela do jogo Como acontece quando você convida Uma pessoa, por exemplo, pra participar Seja na PSN, na Xbox Live ou na Steam Beleza? O procedimento é basicamente esse O grande ponto é você saber adicionar de novo Vou até mostrar aqui Adicionar as pessoas aqui Através da EA ID que eu já mostrei, tá? Não confundam com a PSN da pessoa Ou a ID dela da Steam Ou a ID dela no Xbox Fora isso, é bem básico Elas estando aqui aceitando o seu convite Aparecendo aqui na sua lista de amigos Você pode convidar no momento que ela estiver online Pra participar da jogatina Beleza? Bom pessoal, então é isso Se ficou alguma dúvida Deixa aqui nos comentários Que eu prometo que eu vou responder E antes de terminar esse vídeo Vou pedir pra você dar aquele like maroto Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra ficar por dentro de tudo que acontece No mundo dos games 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 Obrigado.